Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bom! Começando o vlog de hoje em São Paulo A gente tá aqui a caminho do Parque Ibirapuera, porque hoje a gente vai fazer um encontrinho lá E aí vamos conhecer muitos de vocês que vão tá por aqui A gente tá um pouquinho atrasado, vamos chegar quase em cima da hora Sim, aconteceu alguns imprevistos aí, mas vai dar tudo certo, a gente vai conseguir chegar no horário Mas eu tô muito feliz que a gente vai conhecer muitos de vocês pessoalmente Eu achei que vai ser bem legal, a gente tá bem animado né amor? Sim, só tô agora prestando atenção aqui no trânsito porque... Porque São Paulo vocês conhecem né? Por mais que hoje seja um domingo, tá bem movimentado aqui né? Eu esperava que estivesse mais vazio Sempre vai ter carro, sempre tem que tá prestando atenção, não tem muito o que fazer não Pois é, mas a gente vai mostrar um pouquinho do encontrinho pra vocês E também do Parque Ibirapuera pra quem não conhece Chegamos aqui e tá lotadaço viu galera? Depois de mais de 15 minutos aqui só pra chegar aqui na... A cancela A cancela Chegamos, agora vai tentar achar um lugar pra parar né? Espero que tenha Olha, ali já tem o pessoal Já tem o pessoal esperando nós Quando a gente veio só olhar né? Pra ver onde a gente ia ficar A gente conseguiu parar pra lado de cá assim Mas não sei se hoje vai ser possível não Um pessoal que chegou antes da gente tinha comentado que eles não tinham conseguido estacionar aqui dentro E que eles ficaram do outro lado da rua, estacionaram na rua mesmo Vamos ver se todo mundo consegue né? Aqui querendo ou não é mais prático vir de condução do que de carro Que é bem juntado, acho que aqui é uma barca né? Aham E aí vai, encontramos Bem aonde a gente ficou da outra vez né? Exato Encontramos Fique tranquilo Uhuuu Música Eu não achei sinceramente que ia vir duas pessoas Mas veio um monte de gente Uhuuu Muito obrigada a todo mundo que veio Vocês são o que faz essa viagem realmente valer a pena Vocês são incríveis, muito muito obrigada Aplausos 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 que combina, parece que você não tem roupa. E a gente não tem muita roupa realmente. A gente não pode levar muitas roupas, apesar que eu separei as roupas aqui que eu vou levar e eu tô achando bastante, viu? Eu basicamente não tenho quase nada. Tem umas outras roupas ali que tá lavando, mas essas aqui são minhas roupas. Essas duas mudinhas aqui e acabou. Minhas roupas é isso. Duas mudinhas não, né? Duas... É, dois negócios. Na verdade isso aí nem é seu. Essas de cima. Ai, então é menos ainda, entendeu? É isso aqui, umas roupinhas que tá lavando lá e é isso. Então, pouca roupa, vou levar pouca roupa. De frio, tipo assim, vai um moletom aqui que pode ser compartilhado meu e da Evelyn. Segunda pele aqui. Calça. Aí tem a calça, uma roupa de frio aqui. Aí tem lá nas coisas que tá lavando, tipo, mais acho que dois moletons. De shorts. É, e um shorts, né? E dois moletons de cima. E por enquanto é isso. Se esfriar mais aí a gente vai dar um jeito. Por enquanto a gente não comprou aqueles casacão pra segurar, sei lá, zero graus. Até porque a gente nem sabe ainda como que vai ser. E a gente vai deixar pra comprar também o que achar necessário mais pra frente, porque a gente acha que... Aqui também a gente viu que foi bem caro, talvez mais pra lugares que é bem comum, roupa de frio talvez seja mais barato, entendeu? Do que aqui, em São Paulo. E mulher leva mais coisa, né? Nem é tanta coisa assim. Tudo que eu tenho tá aqui em cima da cama e eu vou mostrar o que que eu vou levar. É isso aqui, ó. Assim, espalhado, parece bastante coisa, né? Mas são três calças, quatro blusinhas de frio, três shorts, dois vestidos, dois macacão, cinco blusinhas, eu acho seis, três legs, quatro tops, um moletom e uma saia. Só. Nem é tanta coisa assim também, né? Gente, esse daqui é o Bebeto. O Bebeto, ele é meio antissocial. A gente tem conquistado ele muito aos poucos, ó, mas ele é bem assustadinho. Olha o rabo dele. Ele tem um rabinho cotó. Olha o tabuizinho. Ele nasceu assim. Sim. Bicinho, mas olha, muito fofinho. Olha pra cá, Bebeto. Tô ocupada. Bebeto. 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 É, não quer olhar, então é isso. Agora sim, finalmente, a gente vai finalizar o carro. Vamos dar aquele último talento ali por dentro, tirar tudo que tá lá. Porque, olha só, tá cheio de coisa aqui dentro, a gente vai tirar, vai dar uma limpeza geral. O pessoal não põe de cara, eles já tinham aspirado tudo, então essa parte a gente não vai se preocupar. Mas, as partes que são de plástico... Fica um pozinho, né? Tem um pó ali que a gente vai passar um pano, vai passar tudo. Vamos dar um talento diferenciado aqui por dentro. E um pãozinho também. É isso aí. Aí a gente já vai desmontar todo esse negócio aqui, e vamos montar as nossas caixas aqui, que vai ser provavelmente a parte mais complicadinha, depois ajeitar todas as coisas dentro de novo, né, mô? E aí vamos ver quanto de espaço a gente vai ficar. O pessoal fala, ah, por que vocês não botam um bagageiro em cima? Então, a gente até queria, mas não é a coisa mais barata do mundo um bagageiro desse. Então a gente vai se virar com o que a gente tem aqui dentro. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês, mô, entra dentro do carro e senta. Porque muita gente fala assim, ah, por que vocês não diminuem o tamanho da caixa pra vocês conseguirem sentar dentro do carro. Então, a Evelyn tá sentada sem nenhuma caixa e olha a altura dela do teto, nessa parte que é a mais alta. Não tem altura. Se a gente fizer, vai ter que ter uma caixa de 5 centímetros, entendeu? Não tem como. Realmente o Celta é muito baixo e essa configuração que a gente achou é a melhor que dá pra ele. parte de dentro, já tá organizado assim, né? Já tiramos tudo que tava bagunçando aqui. Agora é só montar as caixas que tá aqui do lado. E ainda tem a parte da elétrica, né? Que a gente teve que desmanchar tudo pra poder tirar as caixas. Agora o Matheus vai ter que montar tudo de novo. Tá animado? Tô animado. Eu tô pra terminar. Pra fazer coisa por coisa, não. E olha só! Tá tomando forma aqui, hein? Aos pouquinhos tá dando certo. E pra quem nunca viu, a gente prende uma caixa na outra com umas borboletinhas assim, ó. A gente coloca um... um trenzinho desse aqui, rosqueado, de uma caixa pra outra. e aí coloca prendendo uma borboleta de cada lado. É assim que as caixinhas ficam todas grudadinhas. como é que eu não desmontei tudo, né? Só fiz soltar. Porque como é que eu fiz? Pra não ter muito trabalho, eu boto só um pinguinho de cola Superbonder. E aí o disjuntor cola no carpete. Aí quando eu preciso tirar, eu puxo e descolo um pouquinho, né? Do espelhinho do carpete. Mas o negócio vem mais fácil, ó. Pra que eu fico grudadinho aqui, assim, ó. Aí agora eu vou colar tudo no lugar do mesmo jeito, conectar o que soltou. E depois, por último, eu ligo a bateria. Aparentemente, vai ser simples. Porque eu conectei só um fio aqui e o trabalho maior vai ser a cola. Até o inversorzinho aqui, ó, é na cola e fica, ó. Firme, firme. Fica firme. E se eu precisar tirar a caixa pra fazer alguma manutenção, eu não tenho muito trabalho de ficar tirando o parafuso. Só puxo e depois colo de novo. Agora aí se não tiver cola, aí eu uso o parafuso. E aí, deu certo? 90%. Só ligar esse disjuntor, colar ela aqui e aí tá tudo instalado. E testar, né? Claro. E aí de novo, se tá funcionando. Ah, não tá. Não tem problema nenhum, não. Não fiz nenhuma pagada, aparentemente. Olha, agora já voltou a cara de celtinha. Carro de morador de pessoas. Viajando. Só faltou colocar as capas nos colchões que tá lá na casa do meu irmão. Matheus tá ali na frente já, montando. E deu certo tudo. Deu, deu certo. Eu só termino de montar aqui. E aí o celtinha vai estar pronto. Finalmente. Bate aqui. Tô com a mão cheia de parafuso. Porque deu trabalho, viu? Deu trabalho. Deu. Mas o que importa é que vai dar certo. Isso aí. Porque se tem uma coisa que eu tô doida pra voltar pra viajar, já tô cansada de estar parada. Eu também. Nossa, tô morrendo de saudade. Da vida na estrada. Mas tá mais perto agora. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti